O deserto que atravessei Ninguém me viu passar Estranha e só Nem pude ver Que o céu é maior Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo só Nem pude ver Que o tempo é maior Olhei pra mim Me vi assim Tão perto de chegar Onde você não está No silêncio Uma catedral Um templo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei vai ter que existir Vai existir nosso lugar Solidão Quem pode evitar Te encontro enfim Meu coração É secular Sonha e deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz como Voltar Se eu disser Que foi por amor Não vou mentir pra mim Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá voltar Em sua nova casa Que abriga agora Brilha incluída Nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora E vi dois sóis num dia E a vida que havia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa Não digo que não me surpreendi Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá tocar Em sua nova casa E a nova casa Que abriga agora E a vida que abriga agora Brilha incluída Nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora Que eu fui lá fora E vi dois sóis num dia E a vida que abriga agora E a vida que ardia sem explicação Não tem explicação Amor e amor Amor que eu nunca mais terei Amor que eu nunca mais terei Igual Que eu nunca mais verei Amor que não se perde Amor que não se mede Que não se repete Amor que não se perde Amor que não se perde Amor que não se mede Amor que não se perde Que eu nunca mais verei Amor que não se pede Amor que não se mede Que não se repete Amor Você vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Aonde você mora Aonde você foi morar Aonde foi Não quero estar de fora Aonde está você Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei Eu sei que eu fui embora Agora eu quero você De volta pra mim Amor igual ao teu Que eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi Igual Que eu nunca mais verei Amor que não se pede Amor que não se mede Que não se repete Amor que não se pede Amor que não se mede Que não se repete Amor igual a teu eu nunca mais terei Eu nunca mais terei, nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais terei Eu nunca mais terei Amor que não se perde Amor que não se perde Não se repete Você vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Aonde você mora Aonde você foi morar Aonde foi Não quero estar de fora Aonde está você Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei Eu sei que eu fui embora E agora eu quero você De volta pra mim Amor igual a teu eu nunca mais terei Nunca mais terei Nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais Nunca mais terei Nunca, 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 nunca mais terei Amor igual você, nunca mais querer Amor igual você, nunca, nunca, nunca mais teré Amor igual você, nunca mais querer Quero falar de uma coisa Adivinha onde ela anda Deve estar dentro do peito Oh, caminha pelo ar Pode estar aqui do lado Bem mais perto que pensamos A folha da juventude É o nome certo Desse amor Já abordaram seus momentos Desviaram seu destino Seu sorriso divino Quantas vezes se escondeu Mas renova-se a esperança Nova aurora a cada dia E há que se cuidar do broto Oh, pra que a vida nos dê flor Oh, e... Uh, uh, uh Oh, pra que a vida nos dê flor Coração de estudante Coração de estudante Há que se cuidar da vida Há que se cuidar do mundo Tomar conta da amizade Alegria e muitos sonhos Espalhados no caminho Vértices, planta e sentimento Folhas, coração, juventude e fé Vértices, planta e sentimento Verte, planta e sentimento Ouve, que se cuidar do mundo Ouve, que se cuidar do mundo Amém. 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 Não se contavam E o que era negro anoiteceu Enquanto se esperava Eu estava em São Vicente Enquanto acontecia Eu estava em São Vicente Coração americano Por sabor de vidro e corte Coração americana O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei, senti tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Porque quem mais amava foi numa ilusão Mas a gente aprende A vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo bem Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo bem Você é tudo que eu queria O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde Pra onde quer que eu olhe Lembro de você Não sei se fico aqui ou mudo de cidade Sinceramente, amor, não sei o que fazer Eu andei errado, eu pisei na bola Não sei se será melhor Cantar outra canção Mas a gente aprende A vida é uma escola Eu troco a liberdade Pelo teu perdão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo bem Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo bem Você é tudo, tudo, tudo O que eu queria O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão pensando em você O que eu vou fazer com essa tal liberdade O que eu vou fazer com essa tal liberdade O que eu vou fazer com essa tal liberdade O que eu vou fazer com essa tal liberdade O que eu queria O que eu vou fazer com essa tal liberdade Queria com essa tal liberdade E a tal liberdade O que eu vou fazer com essa tal liberdade Ó Luera, o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Eu te desejo não parar tão cedo Pois toda idade tem prazer e medo E com os que erram feio e bastante Que você consiga ser tolerante Quando você fica triste que seja por um dia E não um ano inteiro Que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo que você tenha quem amar E quando estiver bem cansado Ainda existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Eu te desejo muitos amigos Mas que em um você possa confiar E que tem até inimigos Pra você não deixar de duvidar Quando você fica triste que seja por um dia E não um ano inteiro Que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Quero ouvir vocês Desejo que você tenha quem amar E quando estiver bem cansado Ainda existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Eu desejo Que você ganhe dinheiro Pois é preciso viver também E que você diga a ele Pelo menos uma vez Quem é mesmo o dono de quem Desejo que você tenha quem amar Desejo que você tenha quem amar E quando estiver bem cansado Ainda existe amor pra recomeçar Ainda existe amor pra recomeçar Eu desejo que você tenha quem amar E quando estiver bem cansado Ainda existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Pra recomeçar Ainda existe amor pra recomeçar Tudo que move é sagrado Tudo que move é sagrado E remove as montanhas Com todo cuidado, meu amor Enquanto a chama arder Todo dia te ver passar Tudo viver a teu lado Com o arco da promessa No azul pintado pra durar Abelha fazendo mel Vale o tempo que não voou A estrela caiu do céu O pedido que se pensou O destino que se cumpriu De sentir seu calor e ser todo Todo dia te viver Para ser o que for E ser tudo Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho é mais que sagrado Meu amor A massa que faz o pão Vale a luz do teu suor Lembrar que o sono é sagrado E alimenta de horizontes O tempo acordado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar No listinho me derreter Pra na chuva dançar Vai andar junto O destino que se cumpriu De sentir teu calor e ser todo 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 E ser todo Todo Amém Eu te amo Por toda a terra E todo o azul Não entendo A violência Em quem faz Só na minha cama Eu vejo aquela estrela Que nos chama Deixo-me arder Como se amanhã Já fosse nunca mais Um milagre Já é estar Aqui pra ser Nenhum rale É mais brilhante Do que nós O mistério Do sol de primavera Lá da serra Lágrimas de amor Que nenhum de nós Jamais chorou E você não precisa chorar Não precisa ficar como está Se amar é uma coisa normal Entre nós Amor E você não precisa chorar Não precisa ficar como está Se amar é uma coisa normal Entre nós Amor Mas não entendo o que é Oceano Montanha e água É mais brilhante Terra preciosa Um tom de céu Abrindo-se em rosa Vai amanhecer Mais uma promessa A fazer Eu te amo Como se chama Tua cor Cada dia Abrindo o véu De nossa dor Lúcia e drama Lúcia e drama O rio que passou Agora é lama Lágrima de amor Que nenhum de nós Jamais chorou E você não precisa chorar Não precisa ficar como está Se amar é uma coisa normal Entre nós E você não precisa chorar Não precisa ficar como está Se amar é uma coisa normal Entre nós E você não precisa chorar Não precisa ficar como está Se amar é uma coisa normal Entre nós E você não precisa chorar Não precisa ficar como está Se amar é uma coisa normal Entre nós E você não precisa chorar Se amar é uma coisa normal É hora de arrumar Tempo Quero viver mais duzentos anos Quero não ferir meu semelhante Nem por isso quero me ferir Vamos precisar de todo mundo Pra valer do mundo a opressão Para construir a vida nova Vamos precisar de muito amor A felicidade mora ao lado E quem não é tolo pode ver A paz na terra, amor Um pé na terra A paz na terra, amor O sal da terra És o mais bonito dos planetas Tão te maltratando por dinheiro Tu que és a nave, nossa irmã Canta, leva a tua vida em harmonia E nos alimenta com seus frutos Tu que és o homem, nossa irmã Vamos precisar de todo mundo Um mais um é sempre mais que dois Pra melhor juntar as nossas forças É só repartir melhor É só repartir melhor o pão É só repartir melhor O sal da terra É só repartir melhor 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 na fonte a pedra do reino atirar, pela claridade da nossa casa, vem procurar um lugar aonde a gente pra se alimentar, bastaria até a calma de ribeirão, é tudo seu e é nada não, bastaria o tempo todo de viver vasculhar a terra até o mar pela claridade da nossa casa, tem canção, pela qualidade da nossa geração é tudo seu e é nada não, bastaria a vida toda pra saber quando foi que tudo começou mais do que o cão cansado de estrada, meu amor, pela qualidade da nossa geração tirar, acho que o cão cansado demorou Quando entrar setembro E a boa nova andar nos campos Quero ver brotar o perdão Onde a gente plantou Juntos outra vez já sonhamos juntos Semeando as canções no vento Quero ver crescer nossa voz No que falta sonhar Já choramos muito Muitos se perderam no caminho Mesmo assim não busca inventar Uma nova canção Que venha nos trazer sol de primavera Abre as janelas do meu peito A lição sabemos de cor Só nos resta aprender Abre as janelas do meu peito 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 A canção que venha nos trazer A canção que venha trazer sol de primavera Abre as janelas do meu peito A lição sabemos de cor Só nos resta aprender Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando, acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém Que você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama Só quer da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama Só quer da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Iê, 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 iê Onde está você agora? Quando você foi embora Fez-se noite meu viver Forte eu sou, mas não tem jeito Hoje eu tenho que chorar Minha casa não é minha E nem é meu neste lugar Estou só e não resisto Muito tenho pra falar Solto a voz nas estradas Já não quero parar Meu caminho é de pedra Como posso sonhar Sonho feito de brisa Vento vem terminar Vou fechar o meu pranto Vou querer me matar Vou seguir pela vida Me esquecendo de você Eu não quero mais a morte Tenho muito o que viver Vou querer amar de novo E se não der Não vou sofrer Já não sonho Hoje faço Com meu braço Meu viver Solto a voz Solto a voz Nas estradas Já não quero parar Meu caminho é de pedra Meu caminho é de pedra Como posso sonhar Sonho feito de brisa Vento vem terminar Vou fechar Vou fechar o meu pranto Vou querer me matar Solto a voz Solto a voz Nas estradas Já não quero parar Já não quero parar Meu caminho é de pedra Meu caminho é de pedra Como posso sonhar Como posso sonhar Sonho feito de brisa Sonho feito de brisa Vento vem terminar Vou fechar Vou fechar o meu pranto Vou querer me matar Bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que a vida fez na nossa vida? O que a gente não faz por amor? Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer porque O teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra perto, vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de mim E eu quero sentir o teu corpo pesando Sobre o meu Vem meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que a vida fez na nossa vida? O que a gente não faz por amor? Mas tanto faz Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais Mas a minha estrada corre pro seu mar Agora vem Agora vem pra perto, vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de mim E eu quero sentir o teu corpo pesando Sobre o meu Vem meu amor, vem pra mim E me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Bem que se quis Sobre o meu Vem, Gewan cheioz Oxide E eu quero sentir Bendizando As B kettleori Sempre Abraça Lev teaching Sobre o meu Vem Sconce Amo tanto e de tanto amor Acho que ela é bonita Tenho um olho sempre a boiar E outro que agita Tenho um olho que não está Meus olhares evita E outro olho a me arregalar Sua pepita A metade do seu olhar Tá chamando pra luta aflita E metade quer madrugar Na bobeita Se os seus olhos eu for cantar Um seu olho me atura E outro olho vai desmanchar Toda pintura Ela pode rodoviar E mudar de figura A paloma do seu mirar Vira miura É na soma do seu olhar Que eu vou me conhecer inteiro Se nasci pra enfrentar o mar Ou faroleiro Não amo tanto e de tanto amor Acho que ela acredita Tenho um olho a pestanejar E outro me pita Sua pepita Suas pernas vão me roscar Suas pernas vão me roscar Em Puerto Rico Eu vou me conhecer Sua pepita Eu vou te ver Eu vou me conhecer Eu vou te ver Eu vou te ver Descobri você, minha paz Descobri sem querer A vida, a verdade Pra ganhar seu amor esmandinga Pui a ginga de um boca poeira Dei rasteira na sua emoção Com o seu coração pisoeira Fui à beira de um rio e você Uma ceia com pão, vinho e flor Uma luz pra guiar sua estrada Na entrega perfeita do amor Verdade Descobri que te amo demais Descobri em você, minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Como negar essa linda emoção Que tanto me fez pro meu coração A minha paixão alouquecida Teu amor, meu amor e sem teia Nossa cama parece uma teia Teu olhar, uma luz que clareia Meu caminho tal qual, tua cheia Eu nem posso pensar te perder Ai de mim se esse amor terminar Sem você, minha felicidade Morreria de tanto pena Verdade Descobri que te amo demais Descobri em você, minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Como negar essa linda emoção Que tanto me fez pro meu coração A minha paixão alouquecida Pra ganhar seu amor fiz mandinga Fui a ginga de um bom capoeira Terrasteira na sua emoção Com o seu coração Com o seu coração fiz zoeira Fui à beira de um rio e você Uma ceia com pão, vinho e flor Uma luz pra guiar sua estrada Na entrega perfeita do amor Verdade Descobri que te amo demais Descobri em você, minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Como negar essa linda emoção Que tanto me fez pro meu coração A minha paixão alouquecida Descobri que te amo demais Descobri em você, minha paz Ninguém Obrigado.